Ó rapaziada, olha que dado maneiro que eu trago aqui pra vocês, na real quem trouxe foi o pessoal da SofaScore, mas eu trago pro pessoal do canal, que é o seguinte, viradas a favor entre os times da Série A na temporada 2023, ou seja, os times que mais viraram jogos na temporada 2023. Atlético é o time que mais virou jogo, 6 viradas, aí você tem Bahia com 4, Red Bull Bragantino com 4, Palmeiras com 4, eu quero terminar aí nesse top, porque eu quero começar falando de uma parte negativa desse cenário como um todo, e eu acho importante a gente ver esses 4 primeiros e a gente ver os 4 últimos também, porque é Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza e Vasco, os 4 últimos não fazem tanta diferença, mas esses 4 primeiros. Da temporada, Cap, Bahia, Red Bull Bragantino e Palmeiras, eu acho que você tem dois times indo muito bem e você tem dois times oscilando bastante, fazendo uma temporada bem abaixo. Por exemplo, Bahia e Red Bull Bragantino são times que costumam sair atrás do resultado por instabilidade defensiva, por serem times mentalmente ainda fracos, por serem trabalhos novos ali dos seus treinadores, sabe? Então eu acho que isso tudo conta pra essa instabilidade no início dos jogos de Bahia e Red Bull Bragantino. E eu acho que um pouco disso também tá ligado ao Atlético. O Atlético, ele é um clube hoje que ele já deveria ser mais estável durante as partidas, porque ele já tem um trabalho de mais longo prazo, porque ele teve um tempo de preparação legal no Campeonato Paranense, e até mesmo no Campeonato Paranense a gente precisou virar alguns jogos, como por exemplo, me veio na cabeça aqui o jogo contra o Operário, que a gente sai perdendo e depois faz 3x1, sabe? Então assim, eu acho que essa estatística, ela é legal e a gente vai falar do ponto positivo dela daqui a pouco, mas eu acho que tem muito a ver também com uma certa bagunça. Tem ainda a ver também com uma certa falta de concentração no início dos jogos, sabe? O gol que o Atlético toma do Flamengo não era pro Atlético fazer aquele pênalti, bicho. Não era pro Atlético fazer aquele pênalti. Cara, um cara experiente como o Fernandinho, vendo que o Cebolinha ali tava mais ou menos controlado por outros companheiros, ele não precisa chegar daquela maneira desproporcional. Só que o Atlético, ele corre tanto atrás da bola, só que o Atlético, ele fica tão pilhado nessa questão de marcação, ele fica tão envolvido na questão de marcação o jogo todo, que fica todo mundo. Ou, inerte, como a gente já viu, por exemplo, contra o CRB, que foi mais uma virada nossa, onde o Atlético, ele teve o jogo ali dele e tal, mas ele entrou num ritmo muito baixo, e permitiu que o CRB fizesse um, fizesse outro no lado, metesse bola na trave e tudo mais. Então, ele tem esse lado, ou ele entra muito pilhado. E aí, acaba acontecendo, por exemplo, contra o Libertar. Contra o Libertar, a gente queria, porque queria, quarteto, ficar com a bola, blá, 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 jogo propositivo. Aí, a gente vai lá e toma um gol numa saída de bola errada do Bento. Pô, uma merda, né? Se você tinha uma ideia ali, você tinha que fazer de tudo pra que aquela ideia desse certo. Então, isso afeta um pouquinho o mental dos caras. Aí, você contra o Flamengo. Pô, não é esse controlado, vai lá, mas tá muito pilhado, o jogo pegado e tal. O Fernandinho faz o pênalti. E o Fernandinho, um líder do grupo. Então, assim, acho que mentalmente é um fator muito importante pra gente entender porque o Atlético, ele vem saindo atrás dos jogos. O Atlético, ele tem muita pressa, o Atlético tem pouca calma e o Atlético, ele peca muito quando ele precisa se impor um pouquinho mais, sabe? E se impor não é ter a bola, mas se impor é dar ritmo ao jogo. O Atlético, ele tem dificuldade de dar ritmo ao jogo. Por que o Fernandinho é tão importante pra gente? Porque ele é um personagem que ele costuma dar ritmo ao jogo. Por que a gente cresceu e virou o jogo contra o Flamengo? Porque o Fernandinho apareceu e a gente começou a dar ritmo ao jogo. Por que a gente virou contra o Libertar? Que o Fernandinho apareceu e a gente começou a dar ritmo ao jogo. Então, assim, enquanto o Atlético não dar ali ao jogo o seu ritmo, ele vai sempre ser mercê do adversário. E ele vai estar sempre correndo atrás de resultado e correndo atrás de adversário. Então, se impor é isso. O Atlético pode ter 70% de posse de bola ou pode ter 20% de posse de bola. Mas o Atlético, ele precisa ter mais controle do jogo, sabe? É um aspecto que eu quero trazer. Eu acho que tem a ver com desatenção, como eu falei. Eu acho que o Turra tem que olhar isso de maneira mais prioritária e tudo mais. Porque eu acredito que é um problema sério. Na maioria das vezes, a gente não vai conseguir virar. A gente tem até um número muito bom, sabe? E eu acho que tem um lado bom nessa história toda também. Eu comecei falando sobre o lado negativo. Mas eu acho que tem um lado positivo, que é... O Atlético, ele é um time que tem muita força de reação. O Atlético é um time que tem muito poder de reação. E é algo que a gente, de certa forma, já sabia, né? É um Atlético que tem um grupo muito cascudo, muito competitivo. Eu até debati com o Breda outro dia isso, cara. Que ele tá falando, pô, mas em 2022 você achava que o Atlético atacava bem? Eu falei, não. Você achava que o Atlético se defendia bem? Também não. O que o Atlético faz de melhor é competir. O que o Atlético sabe fazer de maneira mais diferenciada do que qualquer adversário é ter esse poder de competitividade. E quando você sai perdendo, você precisa ter um mental. Aí a gente volta a falar do mental, porque eu acho que o gol, ele tem um efeito ali no Atlético, que é, beleza, tomamos o gol. Agora a gente precisa se concentrar, se acalmar e jogar bola. Algo que já deveria ter acontecido no começo do jogo, sabe? Então, você não precisa tomar o gol pra reagir. Você pode começar a entrar focado nesse ponto. Mas aí tem, aí é bastidores, enfim, aí é vestiário, eu não sei exatamente o que acontece. Mas eu valorizo muito esse poder de não desistir, esse poder de reação, esse poder de luta pra cacete. Porque, cara, talvez no pontos corridos isso não seja tão valorizado, sabe? Porque são jogos mais coerentes. São jogos mais de início, meio e fim. Quando você começa a contar uma história no jogo de ponto corrido, é difícil você recontar a história. É muito mais difícil virar o jogo que o Atlético virou contra o Flamengo do que contra o Libertar. Porque, na teoria, qual seria a ideia daquele jogo onde a maioria imaginou o que aconteceria? O Flamengo abriu pra cá, vai continuar atacando, naturalmente vai chegar no segundo, teve até oportunidades pra chegar no segundo. Esses gols meio espíritas que acontecem, essas remontadas meio que do nada que acontecem pro Atlético, é muito mais cara de mata-mata. Então, assim, é um Atlético moldado no mata-mata, né? Por isso que a gente sabe disso. O próprio jogo contra o Palmeiras ano passado foi um momento que ninguém esperava muito mais do Atlético. Já tava 2x0 Palmeiras. Palmeiras é um time cascudo. Palmeiras é um time que sabe jogar esse tipo de jogo. E a gente foi lá e tirou dois gols meio que da cartola, sabe? Então, acho que a partir disso a gente vê que o Atlético, ele é realmente um time de Copa. E acho que até esse contexto de virada, de saber que toma um gol, mas saber que você ainda pode virar. Saber que tu toma um gol, mas saber que você ainda pode chegar longe nessa eliminatória. Acho que também tem a ver muito com o espírito dos jogadores. Quando o elenco do Atlético, ele entende que o jogo exige muito dele, ele vai até o fim, né? É um elenco muito cascudo nesse sentido. É um elenco muito forte de alma nesse espírito mesmo. Óbvio que em outros momentos a gente fica nos perguntando. Caralho, cadê o Atlético? Cadê o Atlético? Eu acho que o torcedor do Atlético, ele busca esse time o tempo inteiro, sabe? Eu acho que ele busca esse estado de espírito competitivo do Atlético o tempo inteiro. Eu só não sei se o Atlético, ele consegue entregar o tempo inteiro. E acho que esse é um problema. Se o Torra conseguisse manter mais esse espírito competitivo altíssimo, como a gente viu no segundo tempo contra o Libertar, como a gente viu depois tomar o gol ali contra o Flamengo, cara, seria muito difícil bater o Atlético. Talvez o Atlético fosse o melhor time do Brasil. Porque, assim, esse elenco, ele é diferenciado nesse sentido. Muito diferenciado. Valeu, pessoal? Tamo junto e dá pra dizer, né? O Atlético é o time da virada. O Atlético é o time do amor. Lê, 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 lê.